Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Tudo Sobre no vídeo de hoje. Falaremos sobre o batismo da ex-cantora funkeira Tati Zaki. Como é lindo ver a transformação genuína na vida das pessoas por Cristo. Mas antes, vamos ver ela nas suas redes sociais, louvando ao Senhor. Falando também da sua transformação que Deus tem feito em sua vida, da metanoia mudança de mente. E em seguida, sim, o seu batismo tremendo. E ela diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E ela complementa, falando que ela vagou o mundo por 30 anos e não encontrou o que ela tem agora, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Só te venceste, o velto rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que é vivo está onde os anjos clamam, santo, toda a criação. Santo, exaltado és, santo, santo, santo pra sempre. Santo, 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 santo é santo. Só tu és santo E não há outro como tu E não há outro como tu Um dia eu não estarei mais aqui Um dia você não estará mais aqui A nossa vida é tão passageira aqui na Terra Ela é tão rápida que até uma árvore pode viver mais do que a gente A gente não consegue acompanhar o nascimento, a vida e a morte de uma árvore Então de que vale uma vida de ressentimentos? De que vale uma vida de ego? De que vale uma vida de acúmulos, de riqueza? De não perdão, de mágoas De que vale essa vida? Tudo aquilo que é palpável Tudo aquilo que a gente pode pegar com as nossas mãos Tudo aquilo que a gente pode acumular Vai se perder E a única coisa que vai ficar É o que a gente fez de bom É de que forma a gente impactou as pessoas É de que forma a gente tratou a vida do próximo O que a gente deixou de bom Você quer ser lembrado de que forma? Se uma frase, se um minuto da nossa vida Tem grande impacto de fazer uma grande diferença Porque às vezes a gente escuta algo de alguém E isso muda toda a concepção que a gente tem de ver o mundo De ver a vida, de ver a situação, de ver aquele problema Então imagina se você Se eu Se nós usássemos a nossa boca Para profetizar só aquilo que é bom Para desejar só aquilo que é bom Como seríamos lembrados? De que forma a gente impactaria o mundo? De que forma a gente contribuiria com os planos de Deus? Até quando as aflições? Até quando as frustrações? Por não conseguir aquilo que você tanto deseja? Até quando você vai carregar as mágoas, ressentimentos, problemas das pessoas? Até quando você vai carregar aquilo que não é teu? O que é das pessoas é das pessoas O que elas trazem até nós Não pode mudar aquilo que a gente é O que elas trazem até nós não pode mudar a nossa essência Não pode nos distrair do caminho que Deus tem para a gente Então pega toda essa carga Pega tudo isso que você está carregando por todos esses anos Que acaba moldando Quem você nasceu para ser E se liberta Perdoa Dê novos significados A tudo aquilo que ainda te assombra Veja o lado bom de tudo aquilo que ainda te assombra Aprenda com tudo aquilo que ainda te assombra E não fale do problema Não fale do problema com as pessoas Não fale das suas derrotas com as pessoas Fala daquilo que você quer para você Não existe aquela frase que ser bom demais só se lasca Ser bom demais Você não vai perder nada sendo bom demais Porque não importa o que fizeram com você Mas importa de que forma você vai receber isso De que forma você vai aprender com isso Para não fazer com a outra pessoa aquilo que fizeram com você Não retribua o ódio com ódio Não retribua a falsidade com falsidade Retribua com amor Retribua com o que você tem de bom Porque o próximo O que o outro fez Não pode alterar a sua real identidade A vida não é uma corrida Onde a gente tem que disputar quem vai chegar primeiro Quem vai ganhar mais dinheiro Quem vai estar no topo Não é sobre isso A vida é sobre a gente fazer o nosso melhor É sobre a gente entregar o nosso melhor Não importa se tal pessoa está em um lugar E você está em outro Não os compare Porque você tem que dar o seu melhor todos os dias Não importa em que posição você esteja Você tem que impactar todos os dias Todas as pessoas que passarem por você As pedras estão clamando Porque quem deveria clamar Quem deveria falar Não está falando E se fala Fala com ódio Fala com julgamento Fala da maneira errada Fala completamente intoxicado De todas as coisas Que tem colocado nas costas E carregado por todos esses anos O amor A paz A paz A misericórdia A compaixão A resiliência É algo que a gente pode dar Mesmo que a gente não tenha recebido Isso é uma decisão Isso é uma escolha Então não importa O que fizeram com você Seja bom Não importa de que forma te trataram Seja bom E não caiam nessa De que pessoas boas só se dão mal Para quem? Para o mundo? Tudo bem O que importa É você se dar bem com Deus O que importa É você fazer as vontades de Deus É você servir ao Pai Ao Criador de tudo Então as pedras estão clamando Porque ninguém Pode escapar do Evangelho Ninguém vai ficar Escondido do Evangelho Então se arrependam Ninguém sabe Quando ele vai voltar Mas é muito fácil Identificar Que já começou Então se arrependam Enquanto ainda tem E se perguntem Se ele voltasse amanhã Será que eu estaria preparada Para essa volta? Se ele voltasse amanhã Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Nath, nessa tarde desse dia inesquecível e sobrenatural Eu quero te perguntar se você declara que Jesus Cristo é seu único e suficiente Senhor e Salvador Oh glória, que bênção, não é mesmo? Olha, se você ora pela salvação de uma pessoa específica Continue, essa maravilha irá acontecer na sua vida Creia até o fim que tu irá ver a tua vitória Obrigada por assistir o vídeo até aqui Não deixe de se inscrever no nosso canal Compartilhar esse lindo testemunho E assistir esse vídeo que está aqui na tela Um beijo e até a próxima Tchau